E atenção você que isso que eu vou apresentar agora é um verdadeiro presente de Natal. Obviamente você já ouviu falar do grupo Eldorado, a rede hipermercado do Eldorado. Eu estou num dos hipermercados Eldorado, que você já sabe que é indiscutivelmente o melhor em variedade de produtos, o melhor em qualidade de produtos e eu vou provar para você que ele é o melhor em preço. Fique ligado, são mais de 30 mil itens à sua disposição. O Eldorado está fazendo uma promoção muito forte com o Shop Tour para você, para você antecipar suas compras de Natal. Fique ligado, anote, ligue no plantão Shop Tour, faz o que você quiser, mas não perca, pelo amor de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou apresentar sete produtos que estão relacionados aqui para mim, para apresentar especialmente para vocês aí em casa. Vai valer essa promoção para sábado, segunda e terça, não vai valer para domingo. Vai valer nas lojas da Rebouças, Pamplona, Center Norte e São Bernardo do Campo. Se você encontrar em qualquer concorrente do Eldorado um preço melhor do que esse, o que nós acreditamos seja uma coisa muito improvável, desde que você comprove por anúncio, por gravação de vídeo, de qualquer forma, desde que efetivamente fique comprovado que alguém vende mais barato, o Eldorado banca o preço do concorrente e ainda abaixa 10% do preço. Ou seja, ele vai abaixar 10% o preço do concorrente para provar que a promoção é muito forte. Então vem aqui, o primeiro item é esse daqui, é uma champanhe de primeira linha nacional, M. Chandon, que normalmente já é vendido num preço muito bom aqui no Eldorado, que é 16.700 cruzeiros. Nesta promoção, 11.900 cruzeiros, hein? Fique atento, 11.900 cruzeiros. Você achou que não ia tomar champanhe nesse Natal? Vai tomar em Chandon. Tem muita champanhe no estoque, não se preocupe. Vale para sábado, segunda e terça. Tem mais produtos Eldorado para você. Vamos lá. Bem, mais um item à venda aqui no Eldorado, que o Eldorado banca a qualquer preço. Fique ligado, olha. Esse é um panetone de primeiríssima linha, que é o panetone Baldu, com embalagem de meio quilo. Normalmente custava 3.731, que já era muito barato. Vai custar 3.299 cruzeiros. Mas aproveite, não se esqueça, que em todas as lojas do Eldorado, Rebouças, Pamplona, Center Norte, São Bernardo, o estacionamento é facílimo e muito grande. Olha aqui, mais um item que você vai poder comprar aqui em qualquer hipermercado Eldorado, hein? Cerveja Boliviana Passenha. Dá uma olhada, olha. Preço, 585 cruzeiros. Eu lembro você o seguinte, se você encontrar essa cerveja mais barata em qualquer lugar, você comprovar que foi anunciado mais barato do que isso, por jornal, revista, rádio, fita gravada em televisão, o Eldorado banca o preço do concorrente e ainda coloca 10% de desconto em cima para você que conseguiu esse feito, que a gente acha que vai ser um feito. Ninguém vai conseguir. Olha, mais uma super oferta de Eldorado para você. Essa, vem cá, dá uma olhada, ó. Esse é um peru temperado congelado da sadia. Tem desse tamanho, olha, ó. Tem, por exemplo, esse tamanho, não sei como eu vorguei isso aqui, mas... Mete forno nele. É só isso que você precisa. O quilo, 1.990. Não se esqueça, hein. Se alguém vender mais barato que isso, que a gente duvida, o Eldorado banca, hein, dá 10% em cima. Bem, se você não gostar de peru, olha, uma excelente sugestão. Tender. Tá aqui, ó. Tender tem só 20 mil quilos às suas ordens. O quilo do Tender, 5.900 cruzeiros. Tem 20 mil quilos para você. E lembrando sempre que se por acaso você encontrar um pouquinho mais barato, o que a gente acha improvável, o Eldorado banca o preço do concorrente e põe 10% de desconto em cima. Tem mais, hein. Uma outra excelente sugestão para você é o seguinte, olha. Nozes novas. Por que novas? Porque tem muita gente que guardou, congelou do ano passado e tal. E tá vendo nesse ano, ó. Essa aqui, né, é fresquinha, olha. Nozes novas, chilenas, importadas. Olha que bonitas. Dá uma olhada. Para o Eldorado colocar a marca dele no saquinho, tem que ser produto bom. Tá ok? Preço do quilo. 3.300 cruzeiros o quilo. Isso aqui, por exemplo, é um saco de um quilo. Tem mais ainda. Vamos lá. É um outro produto muito bom para você poder comprar aqui no Eldorado. São as castanhas portuguesas. Dá licença, olha. Eu vou mostrar para você aqui. Dá uma olhada aqui na minha mão, olha. Isso daqui é uma castanha portuguesa legítima. Não sei se você sabe, a família Veríssimo, que é a principal acionista aqui do grupo Eldorado, eles são portugueses lá, vem cá. De Portugal mesmo, lá da Europa, tá? Tem gente anunciando castanha como portuguesa e não é portuguesa. Toma cuidado. Essa aqui é portuguesa portuguesa mesmo, tá bom? O preço do quilo da castanha portuguesa é 5.850 cruzeiros o quilo. A legítima custa 5.850 cruzeiros o quilo. Então agora eu vou repassar. Lembrando a você que se você encontrar em qualquer lugar um preço mais barato do que esses que a gente anunciou, o Eldorado banca o preço do concorrente e ainda dá 10% de desconto em cima. E essas ofertas são válidas para sábado, segunda e terça somente nas lojas da Rebouças, Pamplona, Center Norte e São Bernardo. Antecipe suas compras de Natal e boas compras. Isso é um presentão de Natal, hein?